E como é que foi pra sua família Essa notícia, tipo Partiu São Paulo Eu vim fugida Caralho Não avisou ninguém Então pra ele você foi pra Turquia mesmo Não, então, tipo assim, como eu tava me mudando Segunda-feira eu já comecei a morar Eu tava saindo da casa da minha mãe Eu peguei minha mala, meu travesseiro e falei Oh mãe, beijo, tô indo lá pra casa Essa semana aí eu venho pra pegar o resto das minhas coisas E é nóis, fui pro aeroporto A minha mãe descobriu Porque de noite eu postei e tal Ficou sem falar comigo, mano Mó cota, meu pai demorou mais ainda pra voltar a falar comigo Porque minha mãe é idosa E tipo, ela, né, vai que tem um problema do coração Por causa disso e tal Ficou bem assustada E aí meu pai ficou putasse comigo Minha família ficou mó cota sem falar E com razão, né Hoje você percebe que foi com razão Mas eu não me arrependo Nada, eu não faria nada diferente Porque meu pai E se você chegasse e trocasse ideia com eles? Ele, meu pai, é um... Tipo assim, como eu ainda não saí da... Não tinha saído da casa da coroa Tava no processo Meu pai ainda mandava em mim Ele ia simplesmente pegar meu telefone e falar Tu não vai Oxe, conhecer um cara no Instagram Tá te chamando e tu vai ir Tá doidona? Não pode ser a puta que pariu Ele não sabe quem é o Toguro Meu pai não acompanha Então, tipo, conhecendo meu pai Sabendo, tipo assim, como eu moro com a minha mãe A minha mãe ia dizer não Mas ela não ia me proibir Iria Ela ia dizer, tu não vai E eu ia dizer, quer ver? Vou ir Mas aí ela ia ligar pro meu pai Ia ligar pro meu pai e falar Maurício Resolve aí com a Manuela Meu pai ia pegar meu celular e falar Senta aí Tu só vai sair dessa cadeira Quando a passagem já tiver passado o horário Pra tu ver que tu não vai Você era de menor ainda? Não, não Eu já tinha Fazia, tipo, eu fiz 18 em agosto Eu vim em novembro Já era de maior Só que eu tava no processo de sair da casa da coroa Ainda não era independente Então, tipo assim Total direito ele tinha de fazer isso E eu falei, mano Não vou perder essa oportunidade Ué Deus tá me dando uma luz E vá que eu não tenha de novo Eu vou E vim, mano É É o que meu pai sempre me falou Tipo assim, o jeito que eu fiz A oportunidade aparece uma vez só na sua vida O jeito que eu fiz foi tenso Mas eu Eu não sei como seria se eu tivesse feito diferente Então eu prefiro dizer que não me arrependo Porque querendo ou não Hoje em dia eu tô com a condição que eu tô Tô fazendo tudo que eu tô fazendo Por causa disso, entendeu? Ixi, gente 4 mil seguidores no Instagram Eu já tenho 153 mil Tipo assim O Toguro Quase 150 mil seguidores em 7 meses Em 7 meses O Toguro, tipo Viu um potencial em mim Por uma foto que eu não sabia que existia Eu queria ser advogada Tipo Na minha cidade 10 mil seguidores é muito Se tu tiver 10 mil É muito Então, tipo assim Uma coisa que você tem na sua cidade Ah, não sei Sabe dizer? Não? Não sei Mas são bastante Só que mesmo assim Porto Alegre? É Acho que é uns 2 milhões 1 milhão e pouco É, não, é grande Mas tipo assim É isso que eu quero que vocês entendam Pra tu ter 10 mil lá Meu Deus Tu já era top Entendeu? Então eu pensava Eu sempre tive esse gosto de querer gravar Mas como meu celular era ruim Eu não dava atenção Eu falava Pra ter 10 mil vai ser uma eternidade Vou deixar de lado Vou investir em outra coisa E aí Entendeu? Caí de paraquedas E foi a melhor coisa que já me aconteceu É que bom que não se arrependeu, né? É Que bom que deu tudo certo Que bom que eu não fui pra Turquia Graças a Deus Graças a Deus Nossa, Deus me livre